Avenida Sejismundo Pereira, você vê um ônibus que faz o transporte público coletivo e que passa por essa avenida tão importante na cidade de Uberlândia. Vocês percebem que este é um quebra-molas que foi instalado recentemente. Não se sabe a procedência e a qualidade da tinta de sinalização de solo que eles estão utilizando para poder pintar esses quebra-molas, porque passam alguns dias, a sinalização torna-se invisível. E isso à noite complica ainda mais. Olha as marcas sobre o quebra-molas de veículos que passaram aqui raspando o cárter, proteção de motor, parte da suspensão. Dá uma olhada. Muitos proprietários de veículos na cidade de Uberlândia estão sendo lesados, porque os veículos acabam sendo danificados por esses quebra-molas, mesmo em baixa velocidade. Eu fui passando aqui sem saber a primeira vez, aí o cara da moto, inclusive, está aqui o borrachete de estímulo e bateu no meu carro aqui, quase matou o cara. Chamei a reportagem na hora, infelizmente, não vieram na hora. Mas hoje nós estamos aqui para te agradecer, agradecer a Rede Vitoriosa, a TV Vitoriosa, e agradecer a vocês pelo trabalho. E dizer que o CETRAN, ele poderia fazer essa placa mais perto, porque ninguém está aqui, o condutor não está aqui para olhar o poste. Ele está aqui para avisar, no caos, o trânsito. Não tem uma placa ali atrás. Não existe placa a 100 quilômetros, que é pelo Código Nacional de Trânsito existe, a 100 metros, e também essa placa aqui fica muito difícil, que já está em cima do quebra-mola, do guarda-deitado, no caos que eles falam. Vem conosco, nas imagens de Rony Vonsantos, você vai conhecer outros pontos da cidade que apresentam o mesmo problema. Chegamos ao outro lado da cidade de Uberlândia. Estamos na Praça São Francisco de Paula, que fica no bairro Tubalina. Deste lado, você percebe que homens da CETRAN estão reforçando a sinalização. Inclusive, refizeram também o quebra-molas. Havia sido construído o quebra-molas bem acima do nível do meio-fio. O que acontece? Você percebe pelas emendas. Vou chegar pertinho para mostrar. Ele começava aqui, subia alto e terminava aqui. Muitos motoristas se acidentaram aqui, motociclistas caíram aqui e se feriram gravemente. Inclusive, a CETRAN tem esses registros de acidentes. Aí eles tiveram que vir ao local e refazer a lambança. Colocaram mais lama asfáltica para deixar o quebra-mola alongado, amortecendo assim o impacto que ele oferecia anteriormente. E agora estão também reforçando a sinalização. O que você percebe também aqui na parte central, a tinta que eles haviam usado anteriormente já estava se desgastando. Menos de 30 dias de instalação desta lombada aqui na rotatória São Francisco de Paula.